Oi gente, tudo bem? Queria agradecer primeiro pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Infelizmente não pude estar ao vivo, mas espero que essa gravação seja boa o suficiente para passar a informação para vocês. Eu sou a Denise Saito, sou fundadora e diretora criativa da Freelie School e vou contar um pouquinho para vocês sobre mim e sobre a Freelie School. Então vou começar meu compartilhamento de tela aqui. Bom, como eu comentei, eu sou fundadora, CEO e diretora criativa da Freelie School e na verdade esse é o jeito fácil de me apresentar, porque a verdade é que eu não sei explicar muito bem o que eu faço, porque eu faço muitas coisas. E eu vou começar falando dessa forma para falar um pouco sobre mim e sobre a Freelie School também. E só para quem não conhece a Freelie School, ela é uma iniciativa que busca profissionalizar criativos independentes através de conteúdos e experiências com potencial de transformação. Ou seja, é um projeto, é uma empresa hoje em dia também que a gente presta serviços e tudo que a gente faz é pensando em capacitar pessoas que trabalham de forma autônoma para evoluírem nas suas vidas e na sua profissão e realmente transformar a vida delas. A gente faz isso através de conteúdos, experiências, curadoria e recrutamento e, enfim, tem algumas outras partes da empresa que, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque não vem ao caso. Mas o que eu faço de verdade? O que eu, Denise, faço de verdade? Ou então, em outras palavras, como que eu me posiciono sendo uma criativa nexialista? Para quem não sabe nexialista, é a mesma coisa que um polímata, que é uma pessoa que faz um monte de coisa e tem várias habilidades e várias vertentes de trabalho. Então, eu fiz esse gráfico aqui para explicar mais ou menos quais são as minhas habilidades e as minhas atuações. Então, eu sou designer de formação, então eu tenho esse lugar do design gráfico. Ao mesmo tempo que eu sempre trabalhei muito com produção, sempre fui uma pessoa que colocou mão na massa para as coisas acontecerem, desde o meu primeiro trabalho. Então, eu sempre tive essa vertente de produção antes de saber o que era produção de fato. Também tenho esse viés do conteúdo muito presente na minha vida. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas eu sempre escrevi muito, sempre gostei de produzir conteúdo, antes de ter esse nome de produção de conteúdo. Eu também já trabalhei como designer de experiência, antes de a gente ter esse nome de UX, que existe hoje em dia. E a experiência que eu estou falando não é do UX, que a gente conhece tradicionalmente. É muito mais da experiência offline do que da experiência online, digital. Também trabalhei já como UX, UI. Então, pensando em interface e experiências de usuário para aplicativos, para serviço. Além disso, também trabalho. Já trabalhei muito com estratégia, apesar de não ser a minha atuação principal. Sempre foi algo que esteve presente na minha vida e na minha forma de trabalhar. Hoje em dia, eu sou diretora de criação, mas eu sempre tive um olhar de direção criativa, no sentido de conseguir coordenar várias pessoas para um objetivo em comum e ter uma visão holística de um projeto para conseguir resolver uma questão. E, por último, que é um pouco mais recente na minha vida, mas que eu também sempre fiz sem perceber, que é curadoria, que basicamente é escolher as pessoas certas para alguma coisa. Ou então, curadoria de conhecimento, curadoria de temas, de pautas. E não necessariamente é algo que eu fazia para o trabalho, mas que eu acabava aplicando na minha vida. Então, isso aqui são todas as coisas que eu faço hoje em dia, que eu sempre fiz na minha vida e que falam um pouco de quem eu sou. E aí, como que eu me vendo fazendo tudo isso ao mesmo tempo? Porque você olha isso e fala, nossa, tá, então, como você se posiciona? Como que você vende seu trabalho? Eu não me vendo. Essa é a verdade, eu nunca me vendi, eu nunca precisei me vender. O que eu faço? Eu mostro tudo o que eu sei fazer através de projetos comerciais ou autorais. Então, eu não fico falando, olha, eu sou muito boa disso. Ah, eu sou muito boa nisso. Eu mostro com exemplos como que aquilo funciona na vida real e as pessoas entendem e me contratam. Mas antes, é sempre bom refletir sobre si e entender suas motivações. Porque eu só consegui montar aquele gráfico e só consigo me vender ou não vender dessa forma porque eu me conheço muito bem. E eu sempre tive um autoconhecimento muito profundo. E autoconhecimento não é só coisa de gente namastê e misticona que abraça a árvore. Na minha opinião, ela é muito importante e essencial para a nossa existência humana. E quanto mais você se conhece, mais sucesso você tem pessoalmente e profissionalmente. Então, faça terapia, porque é gostoso demais. Claro que existem outras formas de você se autoconhecer. Eu faço yoga, eu faço meditação, eu faço reiki, eu também sou astróloga, eu gosto de tarô. Então, eu tenho várias formas de me autoconhecer, além da terapia, claro, que você pode abordar da forma que você quiser, você pode explorar da forma que você quiser e como fizer sentido para você. Não existe uma regra, a não ser que você vá atrás de se autoconhecer, que é muito importante. E isso tudo traz questões ou respostas que são muito importantes para a gente pensar sobre a nossa vida, sobre quem somos. Que são coisas do tipo, quais são as minhas maiores habilidades? O que faz de mim único ou única? Quais qualidades pessoais poderiam fortalecer meu trabalho? Ou como eu posso unir todos os meus conhecimentos para criar alguma coisa, para fazer alguma coisa? E se você nunca parou para se perguntar sobre essas questões, eu acho que é a hora de você começar a pensar sobre isso. E aí, para a gente começar a trazer algumas respostas para essas perguntas, eu vou trazer alguns métodos de autoconhecimento. O primeiro deles é o Ikigai, que não fui eu que criei, ele existe há muito, muito tempo, que basicamente é um organograma que você vai respondendo uma pergunta de cada vez. Ikigai significa razão de existir. E quando a gente descobre o nosso Ikigai, a gente chega um pouco mais perto de entender o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz. Então, basicamente, é você pensar o que é que você ama fazer? O que é que você é bom ou boa fazendo? Aquilo que você é pago para fazer? E o que o mundo precisa? Então, depois que você responde essas quatro perguntas de fora, você começa a juntar as perguntas para conseguir chegar na sua paixão, na sua profissão, na sua vocação e na sua missão. E o Ikigai é uma intersecção entre a paixão, a missão, a profissão e a vocação. Então, aqui, para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou dar o exemplo da minha pessoa, como que eu, Denise, responderia esse organograma. Então, o que eu amo fazer? Dentre muitas coisas, eu gosto de desenvolver pessoas. Eu gosto de capacitar elas para se tornarem mais do que elas já são. Desenvolver as habilidades que elas já têm. Fazer elas chegarem mais longe a partir de onde elas estão. Então, eu coloquei aqui como desenvolver pessoas. Aquilo que eu sou boa ou boa. O que eu sou boa. Coloquei várias coisas. Então, passar conhecimento de forma clara, sintetizar informações, organizar sistemas complexos e criar metodologias. Mas eu resumi como passar conhecimento, que é algo que eu realmente acho que eu sou boa. E não tenha medo de falar, ah, eu sou bom nisso, sou boa naquilo. Tenha convicção e confiança nas coisas que você realmente sabe fazer. Não tem nenhum problema de você admitir que você sabe fazer algo bem feito. Aquilo que eu sou paga para fazer, como eu mostrei, eu faço muita coisa, mas design, experiências, conteúdo, curadorias, recrutamento, planejamento estratégico, consultoria, produção, mentoria, direção criativa. Aqui eu resumi como design e experiências, que eu acho que um pouco mais no recorte de quando eu era freelancer, eu fazia mais isso, design e experiências. E o que o mundo precisa? Precisa de muitas coisas, mas eu resumi como acesso a informações relevantes, autoconhecimento, autodescoberta, conectar consigo e colaborar e não competir. E eu resumi isso com acesso e autoconhecimento. E aí eu começo a fazer as intersecções. Então, a junção de desenvolver pessoas com passar conhecimento é a paixão, que no caso é desenvolver as pessoas através do conhecimento. A profissão, que é a junção de passar conhecimento com design e experiências, eu chego na profissão, que é passar conhecimento através do design e das experiências. Vocação, desenhar experiências de acesso e autoconhecimento. E a missão, desenvolver as pessoas através do acesso e do autoconhecimento. Vocês veem que as palavras, elas repetem um pouco, porque fica cada vez mais conciso. Até que eu chego no meu Wikigai, que é facilitar o desenvolvimento das pessoas através de experiências que proporcionem acesso e autoconhecimento. E esse é meu Wikigai. E eu poderia me apresentar dessa forma. Eu poderia falar para vocês, Oi, meu nome é Denise. Eu facilito o desenvolvimento de pessoas através de experiências que proporcionem acesso e autoconhecimento. Ou eu poderia também falar que esse é o mote da Freely School. A Freely School, o que ela faz? Ela facilita o desenvolvimento de pessoas através de experiências que proporcionem acesso e autoconhecimento. E aí vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Ah, essa frase aqui, tá, beleza. Mas o que eu faço para chegar lá nessa frase? Então, aqui já começa a entrar um pouquinho no meu posicionamento como freelancer ou como profissional. O que eu faço para chegar lá? Aí aqui eu listei tudo o que eu faço profissionalmente hoje ou o que eu fazia antes. Eu acho que é um pouco mais hoje. Então hoje eu produzo conteúdo em texto, eu produzo conteúdo em imagens, eu produzo conteúdo em vídeo, em áudio. Eu crio aulas, cursos, workshops, eu dirijo e gerencio equipes criativas, eu planejo estratégia de conteúdo, eu planejo estratégia de negócio, eu ofereço mentorias, eu dou aulas e palestras e eu faço curadoria e recrutamento. Então aqui eu listei tudo o que eu faço como profissional. Todos os serviços que eu presto, todos os produtos que eu ofereço, tudo o que eu faço no meu dia a dia. E aí eu comecei a pegar isso aqui, essa lista que é meio caótica e tentar colocar um título para elas. Então como que eu defino isso aqui? Então esses primeiros tudo é produção de conteúdo. Depois criar aulas, cursos e workshops é design e experiência. Gerenciar equipes, dirigir e gerenciar equipes é direção criativa. Planejar estratégia de conteúdo e negócios, planejar estratégia de conteúdo é estratégia de conteúdo. Planejar estratégia de negócio é planejamento executivo. Mentoria e aulas e palestras é treinamento pessoal. E curadoria e recrutamento é curadoria. E aí depois disso eu comecei a organizar um pouquinho as coisas que eu faço e cheguei nessa outra frase. Então, eu sou uma diretora criativa que lidera conteúdos e experiências com olhar para desenvolvimento pessoal. Então eu peguei a frase de antes e tentei trazê-la um pouquinho mais para o tangível do profissional. Ali, aquela primeira está um pouco mais etérea, né? Assim, uma coisa mais tipo, ah, é o meu propósito de vida. E essa segunda frase, ela já traz um pouquinho mais de pé no chão para contar o que eu faço profissionalmente. E a verdade é que quando eu fui fazer esse slide aqui para trazer para vocês, essa frase foi tão boa que eu falei, caraca, essa frase realmente define o que eu faço. Que ela foi tão boa que eu coloquei ela no meu portfólio. Então hoje o meu portfólio está assim, é inglês, mas eu... Oi, eu sou a Denise e eu sou uma diretora criativa que lidera conteúdo e experiências com um olhar para desenvolvimento pessoal. Basicamente, é o que está escrito aqui. Então esse é o poder de chegar numa frase como essa. É algo que te define e que você pode colocar ali no seu site, no seu Instagram, na build do seu Instagram e dá uma paz de espírito quando a gente tem alguma coisa que define a gente, principalmente quando você tem um perfil como eu que faz um milhão de coisas. Porque aí dá uma tranquilidade de falar, tá, eu entendi o que eu faço, logo as pessoas também vão entender o que eu faço. E aí falando um pouquinho sobre projetos autorais, que é algo que eu passei assim meio por cima, que é a forma como eu me vendo sem precisar me vender. Eu já tive muitos projetos autorais e vocês vão entender a importância disso na minha vida. Eles são a melhor forma de começar sem ter experiência, de exercitar suas habilidades e de se conhecer. Então, quando você está começando a trabalhar ou a ser frila, independente do formato que você escolheu ou que você está no momento, sempre bom ter projetos autorais. Porque eles fazem você exercitar suas habilidades técnicas e as suas habilidades que você não estava nem planejando exercitar. E isso te dá visibilidade. As pessoas veem que você está fazendo coisas e que você tem um olhar crítico e uma vontade de fazer coisas que vão além do comercial. Então, para criar um projeto autoral, você tem que pensar sobre o que eu gostaria de falar. Qual o problema que eu gostaria de resolver? Quais habilidades eu gostaria de exercitar? E depois de responder essas perguntas, apenas faça. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, mas quem sou eu para querer falar sobre isso? Eu nem tenho tanta propriedade, eu nem conheço tanto sobre a área, eu nem sou bom ou boa o suficiente para isso. E aí, a síndrome do impostor e da impostora agarra a gente. Todas as vezes que eu criei um projeto pessoal, eu não deixei essa voz me consumir, eu simplesmente fui lá e fiz. Então, alguns exemplos. Eu tive esse projeto aqui que chamava Sem Salada, Sem Alface. Ele ainda existe no Instagram, no Tumblr, que era onde eu postava também, e no Facebook, que eu achei que eu tinha pagado, mas ele existe lá ainda. Então, se você procurar no Facebook, foi onde ele realmente começou. No Instagram, depois eu só coloquei para ter um arquivo. Mas sobre o que eu queria? Sobre o que eu queria falar? Eu queria falar sobre alimentação saudável e descomplicada, porque eu queria provar que salada não é sinônimo de alface e mesmice. Porque eu sempre gostei muito de salada, as minhas saladas sempre foram muito criativas e muito diferentes. E aí, quando eu falava para as pessoas que comiam salada, eu imaginava, elas ficavam tipo, ah, tá, Denise, come alface. Mas as minhas saladas eram muito diferentes. E nessa época, eu estava virando vegana. Então, não estava virando vegana, mas eu queria ter uma alimentação mais saudável. Então, eu fazia muita coisa, assim, que não levava peixe, carne, laticínios, etc. Então, eu criei esse projeto, que eram sem saladas, que não levavam alface, e eu criei sem saladas, que não tinham alface. E provei que realmente é possível fazer saladas sem alface. E o que eu exercitei? Primeira atitude de colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. Criatividade, porque baita criatividade criar 100 receitas que não levam alface, que todas são diferentes e com ingredientes diferentes. Composição visual, porque eu tinha que pensar nas cores, o que ia ficar bonito junto, qual que é a textura e composição, que aquilo ia ficar bonito para foto. Resiliência, porque imagina, chegava uma hora que eu não estava mais aguentando fazer salada, porque eu fazia todos os dias, então foram 100 dias consecutivos fazendo salada. Fotografia, porque eu era que tirava fotografia no cantinho da minha casa de 40 metros e tratava a foto depois. Produção de conteúdo, porque eu também escrevia, eu fazia essas dicas, essas pílulas de conteúdo. Design, porque eu fui eu que criei a identidade visual e fazia todos os posts. Direção de arte, porque tinha que pensar também na composição de tudo que eu fazia. E direção criativa, porque basicamente era eu dirigindo tudo isso. Segundo projeto autoral que eu tive, depois que eu terminei o projeto das saladas, as pessoas ficaram falando, pelo amor de Deus, não pare, e eu não aguentava mais fazer salada. Então eu falei, tá bom, eu vou continuar, mas um outro projeto que não é sobre saladas, é sobre receitas veganas e celíacas. Porque eu me tornei vegana no meio do caminho e descobri que eu tinha intolerância à glúten também. Então eu criei esse blog, que era um blog mesmo, na época dos blogs, e eu fazia receitas fáceis e descomplicadas, porque eu gosto de coisas práticas. E eu exercitei de novo várias coisas que eu já falei, atitude, criatividade, composição visual, resiliência, fotografia, redação, produção de conteúdo, design, direção de arte, direção criativa. Mas aqui, como era um blog, eu também tinha que pensar como que eu ia me organizar na semana, quando que eu ia parar para fazer as receitas, quando que eu ia tirar foto, editar foto, quando eu ia sentar e escrever o texto do blog, quando que eu ia publicar. Então tem toda essa questão de organização e autogestão. Como era um blog, eu também tinha que fazer a parte de interface. E a editoração que ia pensar, tá, vai ter a editoria dos alimentos de época, vai ter a editoria dos alimentos para festa, vai ter a editoria dos alimentos salgados, a editoria dos alimentos orientais. Então eu fazia todo esse trabalho de editoração também, que é como se fosse uma revista. Depois eu tive esse projeto que se chamava No Conosco, que era um projeto sobre autoconhecimento, que foi inspirado numa viagem que eu fiz para a Islândia, que eu fiquei lá três meses, e mudou a minha vida. E eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho do acesso transformadoras ali, foi meio dislexia, que eu coloquei o N depois do S, mas eu queria que as pessoas tivessem acesso às experiências transformadoras que eu tive enquanto eu estava morando lá. E aí eu criei esse projeto, que era um livreto, era um fanzine em que as pessoas respondiam uma pergunta por dia e no final de semana elas tinham um desafio e sempre perguntas que levassem elas para uma auto-reflexão. Então, como você quer ser lembrado depois que você for embora, você sabe onde você quer chegar, você sabe onde está o seu propósito? E aí no final de semana elas tinham um desafio do tipo passe 24 horas em silêncio ou dance como se não houvesse amanhã. Então, eu criei esse fanzine e vendi ele na Feira Plana, que é um evento que tem aqui em São Paulo. Aquela fotinho da esquerda embaixo é a nossa banquinha que a gente montou, eu e meus amigos. E também tinha um blog onde eu entrevistava pessoas, contava as minhas histórias e a história das outras pessoas. Então, tinha um trabalho já de produção de conteúdo um pouco mais profundo. Depois veio esse projeto aqui, que era o Asmana, que eu fui convidada por uma amiga minha a fazer parte como sócia. e era uma plataforma para vender produtos de empreendedoras femininas, de pequenas empreendedoras, né? Então, mulheres que produzem coisas autorais, assim. E a gente fazia curadoria e revendia. E eu nunca tinha feito direção criativa, eu nem sabia que eu sabia fazer aquilo. Essa foi a primeira vez que eu trabalhei como diretora criativa de fato. Então, teve toda a parte de design, de identidade visual, de interface, eu criei o site, programei o site, mas eu também pensava, enfim, como que ia ser num shooting, como que ia ser, ah, o tema vai ser primavera, verão, então vamos trazer plantas, vamos trazer uma boia, qual que vai ser direcionamento estético desse shooting, quem que vão ser os modelos, quem que vai ser a fotógrafa, em que lugar a gente vai fazer essas fotos. Então, esse trabalho que é direção criativa, fazia também os textos das newsletters, os posts do nosso Instagram, enfim, então, é muita coisa que eu exercitei que eu nunca teria feito tudo isso se eu não, se eu estivesse num trabalho, sentada numa cadeira, todos os dias fazendo a mesma coisa. E aí, por último, o meu último projeto pessoal que virou a minha empresa, que é a Freely School, que no começo chamava Freely Feelings, então começou tudo muito despretensioso com o Instagram, até que começou a vir curso, começou a vir aula, começou a vir palestra, começou a vir serviço como empresa, curadoria, recrutamento, produção, conteúdo, experiências, mentoria, etc. Mas eu também aprendi muita coisa, exerci muita coisa, e eu aprendi muito sobre negócios na Freely School, porque hoje eu sou diretora executiva, sou CEO, então eu consigo entender a estrutura de um negócio, como posicionar uma empresa, como colocar isso de uma forma que faça sentido para o negócio, como ganhar dinheiro, então tudo isso eu aprendi na prática, e quem me ensinou foram os meus projetos autorais. Então, se você chegou até aqui e não se convenceu da importância dos projetos autorais na minha vida, eu não sei mais o que eu posso dizer, mas basicamente eu digo, faça um projeto autoral, pense em alguma coisa que você quer fazer e colocar no mundo, porque isso vai te ajudar muito a exercitar um monte de coisa. E claro que aprender a dizer não é essencial para definir seu posicionamento e evoluir profissionalmente, porque eu não teria conseguido fazer tudo isso que eu faço hoje em dia se eu tivesse dito sim para tudo, porque hoje eu dei uma fechada no meu guarda-chuva, tudo aquilo que eu mostrei no começo, eu não faço mais tudo aquilo, mas eu tive que dizer não para algumas coisas para conseguir focar no que eu estou fazendo hoje em dia. E se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro, você não vai conseguir focar. Quem não tem foco não tem posicionamento, quem não tem posicionamento não evolui. Então, basicamente, você tem que falar não para trabalhos que não têm a ver com o que você quer fazer, tem que falar não para clientes que são abusivos e querem te pagar pouco, você tem que falar não para trabalhos que vão exceder da sua agenda, que vão te fazer trabalhar demais e ficar doente, você tem que aprender a falar não para muitos momentos, para muitas pessoas para conseguir se posicionar e com isso evoluir, porque isso te traz consistência, isso te traz uma autonomia e uma autoconfiança muito maior para conseguir chegar onde você realmente quer. E aí, falando um pouco sobre networking, que é essa palavra que a gente fala muito e que parece que é algo muito complexo e, na verdade, sim, é muito importante para quem é freelancer e trabalha de forma autônoma. Só que a verdade é que a partir do momento que você existe, você faz networking. Parece que a gente vai ter que sair por aí fazendo networking, só que você já está fazendo, estando aqui nesse curso, nesse momento, escutando o que eu estou dizendo. Porque o networking, ele existe de duas formas, existe o networking ativo e o passivo. O ativo, ele também pode ser entendido como prospecção ativa e prospecção passiva. E o networking ativo é quando você vai atrás dos clientes. É aquela coisa, a prospecção ativa é quando você vai atrás dos clientes. É aquela concepção mais tradicional que a gente tem dessa palavra. Então, basicamente, é você indo atrás das pessoas falando me contratem. Enquanto uma prospecção passiva é quando os clientes vêm atrás de você e eles vêm atrás de você por uma série de motivos. E esse é o mundo ideal. É que eles vêm atrás de você e não que você tenha que ficar indo atrás deles. Então, a gente para para pensar quando a gente pensa nessa diferença entre prospecção ativa e passiva, que normalmente a prospecção ativa, que é quando você vai atrás de alguém, você está vendendo o seu trabalho. E na prospecção passiva, o seu trabalho está vendendo você. Então, quem que vende quem? Quem que deveria vender quem? É você que deveria vender seu trabalho ou é o seu trabalho que deveria vender você? Já parou para pensar nisso? E a verdade é que as pessoas se relacionam com você e o trabalho é o meio e você é o fim. Então, você deveria se vender e não vender o seu trabalho. O trabalho deveria vender você e não você vender o seu trabalho. E aqui eu trago alguns exemplos de formas de fazer esses dois tipos de prospecção. Prospecção ativa é o óbvio. Mandar e-mail, LinkedIn, seguir as pessoas no Instagram, ter um Instagram profissional, mandar mensagem no WhatsApp, a prospecção passiva, ser os seus projetos pessoais, ser um Instagram pessoal, fazer trabalho voluntário, que não necessariamente é trabalhar para a ONG, mas é fazer trabalho que não te dá dinheiro. e, claro, o seu trabalho em si. E quando a gente compara o perfil desses dois, existe uma diferença que a prospecção ativa normalmente é muito mais básica no sentido que é o mínimo que você deveria estar fazendo. Se você não está fazendo isso, não está fazendo nada. Ele tem um senso de urgência maior, porque normalmente você quer fazer uma prospecção e ter algum tipo de retorno muito rápido. e, ao mesmo tempo, tem uma questão de você constrói uma reputação ou uma rede a curto prazo, não necessariamente aquilo vai te trazer algo muito frutífero no futuro. Enquanto a prospecção passiva, ela está muito mais vinculada à construção da sua marca, à sua reputação e a um reconhecimento e uma construção de rede a longo prazo. E aí, eu vou dar algumas dicas para a prospecção ativa. Quando a gente fala de e-mails, mandar e-mail para as pessoas, não é a melhor forma, não é a forma mais eficiente, porque imagina uma pessoa que está sendo requisitada por você, provavelmente está sendo requisitada por várias outras pessoas. Então, o ideal é que você vá direto ao ponto, não se estenda demais, a não ser que tenha um motivo para isso, a não ser que seja uma história que vale muito a pena ser contada. Se for simplesmente oi, quero ser contratado, vai direto ao ponto. Evite e-mails com cópia oculta, então não manda aquele e-mail que é para Denise e site e para mais 20 pessoas ao mesmo tempo. Mande links dos seus trabalhos, porque se você não mandar link e eu não ver o que você faz de fato, a chance de eu esquecer e passar reta é muito maior. Inclua algo único, um gancho, sabe? Algo que vai prender minha atenção, principalmente no começo do e-mail, que eu vou falar, tá, eu vou ler essa pessoa até o final e eu quero ver o trabalho dela de fato. Tá aqui um exemplo da Jordana, que me mandou esse e-mail, que chamava o e-mail mais sincero que você vai ver hoje. E só o título já me chamou a atenção e aí quando eu abri, eu li inteiro, não é um e-mail muito grande, mas ela conta como que ela chegou em mim, de onde ela me conheceu, que ela me conheceu por uma amiga em comum e começou a consumir todos os conteúdos do blog, se apaixonou e queria muito trabalhar comigo de forma gratuita. Ela falou, não quero nem receber, eu quero ir trabalhar com você. E eu contratei ela depois de um tempo, assim, quase imediatamente, porque por coincidência, na época, eu estava fazendo uma curadoria para alguém de design trabalhar comigo e ela é redatora, então essas duas pessoas começaram a trabalhar comigo ao mesmo tempo. Ela cometeu o erro aqui de não colocar os links dela, então eu tive que ir no LinkedIn buscar ela e tal. Então, facilite isso, esse trabalho, não dê mais trabalho para as pessoas, facilite a vida delas, mas escreva um e-mail que realmente seja para aquela pessoa ler e não para mais um monte de gente. LinkedIn é uma lógica muito parecida, mas assim, eu recebo pelo menos uns três convites aleatórios de pessoas que eu nunca vi na minha vida no LinkedIn por dia. Se aquela pessoa não tem nenhuma conexão em comum ou se eu não lembro do nome dela de algum lugar ou se ela não escreveu uma mensagem no convite, eu não vou aceitar e ele vai ficar lá esperando o convite eternamente. Daqui vai chegar um dia que eu vou abrir o meu LinkedIn e vou falar, meu Deus, tem 200 pessoas aqui, vou fazer uma limpa e eu vou dar não para todo mundo. É assim que funciona, comigo pelo menos. Então, se você quer aumentar as suas chances de se conectar com alguém, escreve uma mensagem no convite, você consegue escrever lá, falar, oi fulano, te vi em tal lugar, acompanha seu trabalho em tal lugar, gostaria de me conectar com você por tal motivo. E essa mensagem, de novo, vai direto ao ponto, evita o copiar, colar, manda os seus links e inclua algo único. Então, aqui tem um exemplo da Steph que fez exatamente isso. Falou que ela queria marcar um papo comigo, conta um pouquinho sobre ela e a gente marcou um papo, conheci ela e foi incrível. Não contratei ela porque não tinha oportunidade, mas foi muito legal de conhecê-la. Instagram. Tenha em mente que Instagram não é consultoria. Às vezes, a galera vem do Instagram, achando que eu vou dar uma monitoria pelo inbox. Não é. Não é esse o papel do Instagram. Mas se você quer entrar em contato com alguém pelo Instagram, você pode e deve. Só que, de novo, vai direto ao ponto e diga de onde você veio e por quê. Aqui é um exemplo do Pedro que me mandou uma mensagem falando, me identifiquei com esse não sei explicar o que eu faço que estava na minha bio na época e queria conversar contigo. Marquei um papo com o Pedro, adorei Pedro, contratei Pedro e ele trabalhou comigo durante dois meses. Ele é designer. E, no geral, escreva a mensagem inteira de uma vez. Não espera que a pessoa responda. Não manda um tipo oi e espera que a pessoa responda para dizer mais. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Não faça isso com os seres humanos. De embucha, manda a mensagem inteira de uma vez. Então, aqui é um exemplo do que não fazer. Essa pessoa aqui mandou a mensagem dia 20 de abril e eu nunca respondi. Porque ela falou oi, tudo bem? Meu nome é Vitória. Muito prazer. E só. Fiquei curiosa para saber quem era a Vitória? Fiquei. Fiquei curiosa para saber de onde veio a Vitória? Fiquei. Perguntei oi para saber mais? Não. Não perguntei. Então, não seja Vitória. Não faça isso. Manda a mensagem inteira de uma vez. Oi, Denise, tudo bem? Quem me passou seu contato foi tal pessoa. Me chama Vitória. Te conheço de tal lugar. Estou entrando em contato porque tal, tal, tal. Gostaria de marcar um papo com você. Estou disponível em tais momentos. Aguardo o retorno. Beijos. E aí, quando eu quiser, quando eu puder, eu vou te responder. Isso aqui, a pessoa está querendo que eu esteja disponível o tempo inteiro. Não estou disponível o tempo inteiro. Sinto muito. Não vou responder. Alguns exemplos práticos. Então, quando você está pensando em fazer prospecção ativa, você pode pensar primeiro na rede que você já conhece. Então, quem são as pessoas mais influentes que você conhece? Que são os diretores, os gerentes, os ex-chefes, os professores, as pessoas que têm algum tipo de influência na sua rede. As pessoas importantes que são aquelas que têm bons acessos a lugares e pessoas, mas não seriamente são o topo da pirâmide. Então, são as pessoas com quem você já trabalhou, artista, diretor de arte, ilustrador, curadores, redatores, estrategistas, pessoas que talvez estejam num nível mais parecido com o seu, e pessoas próximas. Então, seus amigos, sua família, seus colegas de infância, do colégio, da faculdade, etc. Mas que também podem ser importantes para você de alguma forma. Isso são as pessoas que você já conhece, mas as pessoas que você não conhece. Aqui eu não coloquei, mas eu vou complementar. Então, você pode abrir lá o seu LinkedIn, abre o seu LinkedIn, joga lá na busca, diretores de criação, vai aparecer um monte de diretores de criação, e aí você vê quem são as pessoas interessantes, aí você pensa, hum, essa pessoa aqui é interessante. Vou seguir ela no Instagram, porque só de seguir a pessoa no Instagram, você vê quem que ela segue, os lugares que ela frequenta, as coisas que ela fala, os livros que ela lê, os podcasts que ela ouve, quais são os lugares que ela habita, e aí com isso você vai se alimentando do que as pessoas que você admira se alimentam. Você pode seguir no LinkedIn, talvez se você não adicionar, mas você seguir no LinkedIn, você pode verificar o portfólio daquela pessoa, ver onde ela trabalhou, ver os clientes com quem ela trabalhou, as pessoas da rede dela, quem fez parte dos trabalhos que ela fez, e isso é que é networking, isso é criar a sua rede, não necessariamente você precisa tomar um café com as pessoas para criar a sua rede, mas é estar próximo de pessoas que fazem sentido para você se alimentar do que elas se alimentam. E aqui é um exemplo de uma mensagem que você pode mandar. Oi, fulano, tudo bem? Não sei se você lembra de mim de tal lugar, se você conhece a pessoa, ou então se você não conhece a pessoa, você fala, a gente não se conhece, mas a gente acompanha pelo tal lugar, por conta do seu trabalho no tal lugar. Estou atendendo essa mensagem porque estou em transição para a vida fria e divulgando o meu trabalho para algumas pessoas, ou você pode mudar esse meio aqui de acordo com o seu contexto. Eu trabalho com e foco em. E aí você coloca seus links e é isso. Então tem todas as informações necessárias de uma forma simples, direta, sem deixar pessoas sem respostas no meio do caminho. Não vou abrir aqui. Algumas dicas para prospecção passiva. Então aqui é pensando sobre essa coisa de criar um projeto autoral. Se você quiser criar um projeto autoral, você pergunta sobre o que eu gostaria de falar, o que você pode fazer para resolver isso? O que eu posso fazer agora para isso acontecer? Porque a gente fica projetando muito para o futuro e a verdade a gente tem que fazer alguma coisa agora, nesse momento. O que você poderia fazer agora para isso acontecer? Se você quer aprender alguma coisa nova, responde as três mesmas perguntas e não deixe isso para amanhã, não deixe isso para daqui a dois meses. O que você consegue fazer nesse momento para aprender esse novo ofício? Ou se você já sabe alguma coisa, mas você quer desenvolver, mais essa habilidade? De novo, responde essas três perguntas. E por que isso tem a ver com prospecção passiva? Porque isso vai naquele lugar de construir a sua imagem, construir a sua reputação e as suas habilidades. Isso vai trazer mais conhecimento e mais autonomia para as pessoas saberem que você realmente faz aquilo. E aí, eu vou passar um pouco rápido para essa parte, mas assim, quando a gente fala sobre o trabalho de freelancer, a gente tem todo um processo que basicamente é o processo inteiro, porque a gente é, desde o começo, atendimento, no meio a gente é criativo, independente do que a gente faça, e no final a gente é fiscal, financeiro, um milhão de coisas. Então, aqui só para a gente falar sobre esse primeiro momento, que é o briefing, a proposta, de quando chega um cliente para você, existem vários momentos antes de começar a trabalhar. Então, a primeira coisa é a escutativa. É muito importante a gente ter escutativa, que basicamente é escutar de verdade e falar só para saber mais sobre aquele tema. Em vez de você puxar o assunto para você e deixar a pessoa falando sozinha, aquela coisa tipo, chega alguém para você e fala, ah, eu estou passando por um problema em casa, está difícil, minha mãe, aconteceu isso, tal, 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 e aí você vira e fala assim, putz, é verdade, já passei por isso, sei como é, comigo foi horrível e minha família, e aí você começa a puxar para a sua história e você não deixou a pessoa contar a história dela. Enquanto, se você tivesse escutativa, você falaria, putz, é mesmo? Me conta mais, como está sendo para você, como você está se sentindo, como que está a sua vida agora? Então, você só pergunta para saber mais e isso é muito importante na hora que a gente está fazendo nosso briefing e definindo o que a gente vai fazer. Então, algumas diretrizes, marcar uma reunião com a pessoa por vídeo para conseguir falar com ela olhando nos olhos, deixar a pessoa falar, fazer perguntas só para saber mais, entender a motivação por trás da pessoa, o que ela acha que ela precisa de você, entender os problemas e as dificuldades. Então, algumas perguntas para montar um briefing. Qual que é o momento da sua empresa? Em que momento ela se encontra? Há quanto tempo existe? Qual o seu tamanho? O que move a sua empresa? O que ela faz? Por que ela faz o que ela faz? Essas perguntas vão começar a te fazer entender qual que é o contexto dessa empresa. Porque uma empresa grande tem uma demanda completamente diferente de uma empresa pequena, tem dinheiro diferente. a motivação é muito mais para você se conectar com aquele trabalho, porque quanto mais conectado a gente fica, mais gostoso de trabalhar com aquilo. Sobre o projeto, então, quais materiais você precisa e por quê? Isso porque muitas vezes o cliente acha que ele sabe o que ele precisa, mas ele não sabe. E é quando ele fala o que ele acha que ele precisa, a gente entende se é realmente aquilo que ele realmente precisa. Eu vou ter outras pessoas para me ajudar ou vou ter que fazer tudo sozinho? Se eu tiver demandas que eu não abarco, que eu não entrego, eu posso trazer outras pessoas? Eu posso montar um time? As expectativas. Por que você precisa do meu serviço? Qual que foi o pensamento na hora que você me contactou? Por que você acha que você precisa de mim? Qual que a sua expectativa em relação ao meu trabalho? O que você espera que eu te ajude com isso? Qual o impacto que esse trabalho deve gerar? Então, essas são perguntas para você começar a entender a expectativa da pessoa e o valor agregado que o seu trabalho tem. Porque quanto maior o valor agregado, maior o seu orçamento. Quanto maior o impacto que você traz para aquela pessoa e para a empresa dela, maior o seu orçamento. E gestão, que é o deadline, se dá para fazer termos de pagamento e se a pessoa pode, se você pode contar com agilidade no feedback. Porque é muito importante fazer o cliente entender que ele é parte do time também, que não é o sucesso do trabalho não depende só de você. É um trabalho em equipe e o cliente tem que entender que ele faz parte desse time. E aí, depois de ouvir, 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 o cliente falou um monte de coisa sobre aquelas várias perguntas e a hora de você traduzir. E a tradução, basicamente, é ouvir a pessoa e entender o que ela quis dizer em termos técnicos. Ou seja, às vezes as pessoas usam uns termos assim, ah, eu quero um visual bonitão, eu quero uma abertura irada, eu quero um folheto simples. Só que só você, como especialista, vai saber que o visual bonitão quer dizer uma identidade visual. Que a abertura irada é um vídeo de 10 segundos em animação 2D. Que o folheto simples, na verdade, é um livreto canoa de 8 páginas. Gente, só um minutinho que eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Só um minuto. Voltei. Eu uso o aparelho e quando eu falo demais, meu aparelho me machuca. É perrengues da vida real aqui que se vira nos 30. Então, as diretrizes para isso, basicamente, é pense estrategicamente o que faz sentido para cada caso. Porque um visual bonitão para um cliente é outra coisa do que para um cliente X diferente. Então, é muito pensar o que aquilo quer dizer para aquele cliente. Faça uma lista de todos os entregáveis, ou seja, todos os materiais que você vai entregar para aquela pessoa. E se precisar, inclua serviços adicionais. Então, o que está incluído aqui? Tem manutenção? Tem produção? Tem parceiros? Depois que você entender essa lista do que você vai entregar, você tem que colocar isso num documento. E esse é o primeiro contato oficial que você vai ter com o seu cliente. É o primeiro momento que ele vai ver o seu trabalho de fato, porque até aqui foi tudo falado. E é muito diferente quando a gente vê de fato alguma coisa concretizada porque tem uma percepção muito diferente. Por isso que uma proposta bem feita é muito importante. Então, algumas diretrizes para a sua proposta. Incula descrição do projeto, o detalhamento dos entregáveis, cronograma, orçamento, termos e condições. Eu vou passar um pouco mais por isso depois, mas basicamente pense em tudo que poderia dar errado e inclua um termo para isso. Se o cliente não quiser ir até o fim, o que acontece? Se ele quiser mais levas de alteração, o que acontece? Se ele não cumprir com o prazo, o que acontece? Coloca um termo para cada coisa que poderia dar errado ou que já deu errado na sua vida. E eu sempre digo que é legal mandar a proposta em até cinco dias depois da reunião, mas para mostrar profissionalismo e que você realmente está disponível para aquilo. E algumas dicas. Peça parte do pagamento antes de iniciar o trabalho, que é uma forma de você se garantir que a pessoa demore muito para pagar, para não ter que ficar esperando anos para receber o pagamento inteiro. Inclua quantas rodadas de alteração estão contempladas, são duas, três, quatro, porque isso garante que a pessoa não seja abusiva com você. deixar claro que o cliente também é parte do time, então é isso, né? Eu preciso da sua colaboração para manter o meu cronograma e para conseguir entregar tudo da forma que eu estou propondo. E se algo der errado, sair do combinado, será cobrado à parte. Deixar muito claro que qualquer coisa que sair do que está na proposta tem um custo e o custo é dinheiros. E aqui, só para vocês saberem que no site da Freela School, que é freela.school, tem uma aba, uma página que é dos nossos downloads que tem uma proposta para vocês baixarem de graça, que é um template que eu mesma fiz, que é muito parecido com as propostas que eu mesma uso. Vocês podem ir lá duplicar o documento e usar à vontade. E também tem um vídeo explicando mais sobre essa questão de propostas. Eu coloco aberto uma proposta que eu já usei, falo sobre contratos também, também tem um contrato em português e inglês para vocês baixarem no nosso site. Negociação. Você mandou a proposta e a pessoa vai querer negociar, porque é assim que funciona. Eu acho muito importante você ter em mente uma porcentagem do que você pode negociar e deixar muito claro que você pode negociar, mas que você tenha um embasamento para essa negociação. Não pode ser tipo, ah, vou negociar metade do preço porque eu sou muito legal. Não. eu costumo negociar até 10% do valor sem alterar o escopo. Então, digamos que eu cobrei R$2.000, eu negocio até R$1.800 sem negociar a minha entrega. Se a pessoa quiser pagar R$1.500, aí eu vou ter que diminuir a minha entrega, porque aí já vai estar sendo um desconto de 25%. É muita coisa. Então, diminui 25%, mas diminui também o que eu vou entregar para você. Então, é isso. A partir disso, diminui a grana, diminui a entrega. Ofereça parcelamento para facilitar o pagamento. Então, dependendo do tipo de cliente, se é um cliente pequeno, é melhor você oferecer parcelamento. Se é uma empresa grande, nem sempre precisa. E peça informação por e-mail. Não aceite áudio no WhatsApp, não aceite mensagem no Instagram, porque essas coisas são difíceis de encontrar na hora que você precisa. Áudio não tem nem busca dentro do áudio. Então, assim, a pior ideia é possível. Então, mande sempre esse tipo de informação mais importante por e-mail. Evite negociação por redes sociais, WhatsApp, áudio, Instagram, né? Tenta sempre colocar isso de uma forma mais oficial possível. E aí, pede os dados da pessoa, da empresa, para fazer um contrato. E o contrato também tem lá um documento oficial no nosso site. Você pode mandar para a assinatura pelo Adobe Acrobat, pelo HelloSign, tem o ClickSign, tem vários, que basicamente você coloca ali onde a pessoa tem que assinar, manda e está feito. E isso é super para te proteger caso a pessoa queira te abusar. Então, se você tem um contrato com validação legal e assinatura do cliente, a chance de dar ruim é muito menor. Então, aqui só para reforçar que a gente tem um contrato em português e inglês para vocês usarem e baixarem. Então, seu trabalho começa na proposta. Esse é um processo muito importante porque ele mostra seu profissionalismo, responsabilidade e evita que sejam abusivos com você. E aí, só para entrar um pouco nesse lugar do planejamento financeiro, que é algo muito importante para quem é freelancer, porque se a gente não tem planejamento financeiro, a gente não consegue garantir nosso futuro. Se a gente não garante nosso futuro, a gente fica ansioso. Se a gente fica ansioso, a gente fica desesperado. Quem é desesperado tem ansiedade, tem dificuldade de lidar com esse estilo de vida. Então, basicamente, planejamento financeiro igual a saúde mental. Que é isso aqui. Saúde financeira igual a saúde mental. Então, se organize financeiramente se você trabalha de forma autônoma ou se você quer trabalhar de forma autônoma em algum momento da sua vida. Porque se você tiver uma grana guardada, se você tiver todas as contas em ordem, vai ser uma transição muito mais tranquila. Ser independente significa viver com medo do futuro e para conseguir administrar a ansiedade só com muita organização financeira e autoconfiança. A gente vai falar um pouquinho de organização financeira e depois a gente volta nesse tema da autoconfiança que é um pouco mais etéreo. E aqui eu trago a tríade do sucesso. Que basicamente, se você conseguir fazer essas três coisas, você está muito bem preparado para a sua vida de frila, para a sua vida autônoma ou para fazer essa transição. Que são a separação de conta PFPJ, ter um salário e uma reserva de emergência. A separação PFPJ é algo que te traz muito mais organização na sua vida. Eu acho que foi, para mim, uma das coisas que mais me ajudou a me estruturar como um freelancer e crescer, evoluir e conseguir virar empreendedora. Porque isso começa a te trazer uma visão empreendedora, uma visão de que você é uma empresa e um funcionário ao mesmo tempo. e do lado de empresa te traz muito mais saúde para o seu negócio. O seu salário, ele é uma forma de cobrar melhor porque você começa a entender os seus valores reais e você não cobra simplesmente porque você acha que aquilo, o que você ouviu falar que é aquele valor que se cobra, é realmente embasado na sua vida e tem sentido para o seu contexto de vida, para o seu momento de vida. É uma forma de você conseguir tomar decisões a curto prazo, então se você precisa diminuir o seu custo de vida, se você quer aumentar o seu salário, se você quer fazer uma viagem, enfim, comprar alguma coisa, tendo um salário e organização financeira, você consegue tomar essas decisões de uma forma embasada e você também consegue se planejar a longo prazo, então tirar férias, viajar, comprar um computador novo, fazer aposentadoria, tudo isso mais. E a reserva de emergência é a nossa melhor amiga porque ela faz com que a gente tenha uma transição mais tranquila, ela ajuda no nosso posicionamento, que é aquela coisa de falar não, ninguém consegue falar não se não tem uma grana guardada, ninguém nega trabalho se não tem um futuro garantido e ela também é importante para tomar decisões porque ninguém toma decisões bem sem a cabeça fresca, sem a grana guardada, sem um futuro minimamente garantido. Se a gente não tem o nosso futuro minimamente garantido, a gente vai tomar a decisão para garantir o nosso futuro e nem sempre a melhor decisão. Então vamos entrar em cada um deles. Primeira coisa é separar suas contas PF e PJ. o que você tem que fazer? Você tem que primeiro entender que seus custos PF, de pessoa física, eles são tudo que você precisa para viver, pagar suas contas e ser um pouquinho feliz, porque também a gente merece. Então o que você tem que fazer? Como que você descobre? Tem que fazer o rastreio dos seus gastos, categorizar eles, depois de fazer isso você vai entender qual é o seu custo de vida e talvez você precise fazer um reajuste. aqui eu trago exemplos que esses números aqui, eles são números reais da minha vida que se não me engano de 2019 ou 20, esses números aqui estão lá no blog que eu mostro exatamente como que eu calculei meu custo de vida. Então eles não são atualizados de hoje, de outubro de 2021, mas eles são reais de algum momento que eu fiz isso. Então aqui eu já tenho essa organização financeira há muitos anos, então para mim é fácil de fazer. Mas se você não tem, você vai pegar suas três últimas faturas do cartão, seus três últimos meses do extrato bancário, no mínimo três meses, quanto mais melhor, separar por categorias, tirar média e somar tudo. Então aqui eu tenho habitação, investimentos, alimentação, saúde, transporte pessoal, que é, enfim, corte de cabelo, farmácia, roupa, pet, porque eu tenho dois gatos, educação, outros, que é tipo assim, não sei onde colocar, vai para outros, e lazer. Lazer está pouquinho porque era bem no meio da pandemia, não estava saindo muito, hoje em dia eu acho que eu gasto um pouquinho mais até, mas enfim. Investimentos, vamos ignorar isso aqui no momento, porque isso aqui é uma linha de reserva de emergência, mas basicamente, se eu faço todo esse rastreio, eu entendo que eu gasto mais ou menos isso aqui por categoria. E que no fim, meu custo de vida seria nove mil menos dois mil e trezentos, tá? Porque isso aqui, na verdade, já está incluindo o investimento. meu custo de vida bruto, sem considerar investimentos, seria seis mil e setecentos. É isso, né? Sete mil. É isso, seis mil e setecentos. Isso considerando sem os investimentos. Poderia viver com menos que isso? Poderia. Só que sempre deixa uma folguinha para você ser feliz, porque se você ficar querendo nivelar por baixo, todo mês você vai ficar infeliz, você vai querer comprar alguma coisa e não vai poder, você vai querer pedir um iFood e não vai poder, todo mês você vai estourar aquele número e quanto mais a gente estoura o nosso número, mais a gente tem a sensação de que a gente está fora de controle, que a gente está gastando demais. Então, é melhor você colocar uma margem um pouquinho maior para conseguir se dar alguns pequenos luxos, pequenos luxos, né? Assim, sem querer, tipo, também eu vou me pagar vinte mil reais porque eu quero. Não, vai ter que ser realista. Então, faz uma margem que você consiga trazer um pouco de felicidade para a sua vida e que você consiga manter como salário mesmo. Chegou nesse seis mil setecentos, isso aqui, basicamente, é quanto eu preciso para viver num mês. Então, de novo, não coloque estimativas baixas demais, esse é o segredo para estourar o orçamento todos os meses. Se você colocar a estimativa muito baixa, todos os meses você vai estourar o seu orçamento. E aí, você vai calcular, você vai testar e vai reajustar. Se você viu que ali no meu caso seis mil setecentos não está sendo suficiente, vamos reajustar. Talvez eu precise de um pouquinho a mais. Ou então, você viu que estou gastando mais em uma categoria do que em outra, reajusta. E a gente só consegue fazer esse reajuste se a gente tem primeiro número para reajustar ele. O importante é chegar num valor que seja sustentável para você e para a sua empresa. E se não for sustentável para a sua empresa, também não faz nenhum sentido, né? Tipo assim, quero ganhar quinze mil reais por mês. Não dá, porque a minha empresa não vai conseguir pagar. Então, também tem que fazer esse sentido para os dois lados, porque como a gente sabe agora, você é chefe e funcionário ao mesmo tempo. Faturamento mínimo, basicamente a mesma coisa, só que você vai fazer essas contas para a sua empresa. Então, quais são os custos que a sua empresa tem todos os meses? No meu caso, é o salário. O primeiro custo da minha empresa é o meu salário, porque eu sou empresa e funcionário ao mesmo tempo. Então, tem o meu salário, tem o meu décimo terceiro, tem as férias, plano de saúde, tem o DAS, que é os impostos, seguro de notebook, que eu pagava na época, quando eu ainda saía para a rua, hoje em dia eu não pago mais, porque não faz sentido, e a de previdência privada, que é o INSS, TFE e o A1, são impostos que eu pago uma vez por ano, por isso que eles estão com asterisco. O G Suite, que é a vinculação do meu e-mail com o Google, Google Drive, Webflow, que é onde está o meu site, Adobe CC, e taxa de banco. Então, se eu for somar tudo isso, eu entendo que a minha empresa precisa faturar no mínimo R$ 11.973,60 todos os meses para conseguir pagar o meu salário de R$ 9.000, que seria meu custo de vida mais os meus investimentos, e todas as contas da empresa. E aqui eu coloquei décimo terceiro e férias, porque eu quero conseguir pagar décimo terceiro e férias para mim mesma. não é obrigatório, não precisa ter essas linhas aqui, mas eu quero me pagar no décimo terceiro e férias. Então, aqui basicamente é pegar o meu salário, que eu coloquei, na verdade, de R$ 8.000, e não R$ 9.000, e dividir por 12. E isso parcelado em 12 vezes vai dar R$ 687 por mês, e quando chegar no final do ano eu vou ter um valor de R$ 8.000 para resgatar como décimo terceiro e R$ 8.000 de resgate para férias. E como eu cheguei nesses números, da mesma forma, fazendo rastreio de gastos, separando por categorias, tirando a média, de sumando tudo. E a partir disso aqui eu começo a entender que eu preciso faturar no mínimo, vamos arredondar para R$ 12.000, que é quando a minha empresa precisa faturar todos os meses. Se eu faturar menos que isso, eu não vou conseguir pagar todas as minhas contas e eu não vou conseguir pagar meu salário. E claro, que se eu faturar menos que isso eu vou sair do prejuízo, se eu faturar mais que isso eu vou estar no lucro. E quanto mais eu faturar a partir desses R$ 12.000, mais lucro eu vou fazer para garantir meu futuro. E essa é a visão empreendedora que você tem que ter. Sempre faturar bem mais do que esses R$ 12.000, do que o faturamento mínimo, porque quanto mais lucro você tiver, mais fluxo de caixa você vai ter, mais você consegue garantir o seu mês seguinte, o seguinte e o seguinte. Então, é basicamente isso, ter duas contas bancárias, dois cartões de crédito, duas planilhas. Separa tudo, porque se você não conseguir separar, você não vai conseguir saber o que é seu salário, o que é conta da empresa, quanto que a sua empresa precisa faturar, porque vai estar tudo junto. Separa o máximo que você conseguir, porque quanto mais separado, mais fácil de ter essa visão holística de empresa e funcionário. E aí o seu salário, que basicamente é o que eu já falei, todos os seus custos de vida, seu custo de vida, mais os investimentos. Aqui eu coloquei R$ 2.300 de investimento, que é o que eu estava me pagando na época de reserva de emergência. É um número alto, um número bem alto, quase 30% do meu salário. Não precisa ser tão alto, pode ser R$ 500 por mês, pode ser R$ 1.000 por mês. Quanto você conseguir? R$ 10, 5% do seu salário, desde que tenha alguma coisa, porque isso é muito importante para garantir o seu futuro. Então, somando o meu custo de vida, mais os meus investimentos, eu chego no meu salário. Então, na sua conta PF, só entra o seu salário. Eu tenho uma conta no Itaú, que é a minha conta PJ, que é a conta da Freely School, e eu tenho a minha conta PF, que é no Nubank. Na minha conta PF, só entra o meu salário todos os meses, o mesmo valor, no primeiro dia útil do mês. Sempre igual. Como se eu fosse empregada de uma empresa, mesmo. Só que a empresa sou eu mesmo. Então, a Freely School que paga para mim. Demora um tempo para você conseguir pagar seu primeiro salário, sim, mas começa a se planejar para isso acontecer. Porque, a partir do momento que eu comecei a me pagar um salário, não só sendo Freely School, mas sendo Freely School, eu já fazia isso, isso mudou completamente minha vida. Me trouxe muito mais estabilidade e muito mais seriedade do meu trabalho comigo mesma. Porque eu tinha a noção de quanto eu realmente precisava cobrar, quanto eu precisava ganhar, e uma estabilidade financeira muito maior, porque eu sabia quanto eu ia ter e em que dia eu ia receber. Então, você consegue conseguir planejar, você começa a conseguir se planejar muito mais facilmente. E na sua conta PJ entram todos os pagamentos de todos os clientes, mas dali só saem os boletos mensais e o seu salário. E todos os gastos são fixos, a não ser imprevistos. Então, é isso. Na sua conta PJ, todos os pagamentos de clientes entram e na sua conta PF, só o seu salário que entra. E aí, a gente entra no tema de como cobrar, que basicamente é você saber o seu faturamento mínimo, que no meu caso é 12 mil, você saber o seu faturamento ideal, que é o dobro disso, que no meu caso seria 24 mil, e a média disso, que seria o meio do caminho, que vai dar 12 mais 24, 36, dividido por 12, 13, pessoal de humanas, né? Não, 18 mil, 18 mil, é, 36, 18 mil reais, que seria a média. Então, você tem essa mínimo, médio, ideal. Assim, né? Eu tenho sempre que faturar entre 12 e 24. Se eu ficar em algo entre isso, eu tô bem. E aí, quanto mais eu conseguir chegar no ideal, melhor, porque é ideal. Então, esse é o lugar que eu sei que eu tenho que trabalhar. Só que algumas coisas que a gente tem que considerar na hora de cobrar são o que eu chamo de 10 pontos sensíveis, que são coisas que não são calculadas na calculadora, que é o feeling que você tem que ter na hora de fazer essa conta. Também tem a ver com o seu tempo de dedicação, quanto tempo você vai se dedicar praquilo, e o seu momento de vida. Porque eu já tenho quase 15 anos de carreira. Claro que eu vou cobrar muito mais, que eu preciso de muito mais dinheiro pra viver, do que uma pessoa que começou agora, que acabou de sair da faculdade. Também tem esse momento de ponderar qual que é o seu momento de vida. então aqui, só pra falar aqui no nosso site, freela.school.blog.com.trascobrar tem essa live que eu fiz, que eu mostro o meu método de como cobrar, e eu falo sobre esses 10 pontos sensíveis, o que são esses 10 pontos sensíveis, e como que eles influenciam na hora de fazer um orçamento. E basicamente, é o valor agregado do seu trabalho, o tamanho da empresa, o propósito do trabalho, e o propósito, entre outras coisas, porque são 10, aqui só tem 4. Então, um exemplo. Só um minutinho, a gente tomar uma água aqui, tá até ficando rouca. Digamos que apareceu um cliente e o briefing vai te demandar metade do seu tempo. Então, né, isso de ter uma noção de quanto tempo aquilo vai te demandar, é muito da experiência também, não tem um segredo, mas com o tempo você vai entendendo quanto tempo, tipo, chega o cliente, chega o briefing, e você já fala, vou precisar de duas semanas full time, ou então não, ah, eu consigo fazer duas semanas e conciliar com outros trabalhos. Nesse caso aqui, ele vai demandar metade do seu tempo. Não tem exigência de estar disponível o tempo inteiro, ou seja, você consegue plugar outros clientes ao mesmo tempo, você consegue fazer, organizar a sua agenda da sua forma. você consegue conciliar com outros trabalhos, é um cliente legal, de médio porte, e o cronograma que você viu é de duas semanas. Então, essa é a análise que você fez depois de passar por todo aquele processo de briefing, escutativa, tradução, etc. E aí, se for pegar os meus números como exemplo, vamos pegar aqui, que para um trabalho de um mês, o faturamento que eu tenho, o faturamento mínimo que eu tenho, que eu já mostrei, é 12 mil reais. Então, digamos que eu só vou fazer esse trabalho para esse cliente. Então, eu tenho que faturar no mínimo 12 mil reais. No faturamento ideal, que é o dobro, seria 24 mil reais para um mês. E o faturamento ideal para duas semanas seria metade disso, então seria 12 mil. E aí, eu vou passar pelos 10 pontos sensíveis, que são as coisas que estão ali no blog. Qual que é o valor agregado, se eu estou a fim de fazer, se é um cliente bom, que eu me conecto, que tem a ver com a minha proposta, etc. E eu vi que dá, talvez, para baixar um pouquinho, porque eu vi que é um cliente legal, que não vai me encher o saco, que eu consigo conciliar com outros trabalhos, que eu consigo fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, eu chego no orçamento final de 10 mil. Como que eu mudei de 10 para 12? De 12 para 10? Não sei. Não tem uma ciência. Mas é esse feeling que você tem que ter de pensar, acho que faz sentido. acho que esse valor está bom para esse cliente. E aí, você manda um orçamento de 10 mil. Se ele quiser negociar, é mais ou menos aquilo que eu falei. Eu negocio até 9 mil sem mudar o escopo, porque é 10% de 10 mil. A partir disso, ele quer pagar 8 mil, então eu vou diminuir a entrega que eu tenho. Se eu fechar por 10 mil, ótimo, porque eu fiquei quase no valor ideal. O ideal seria 12. Então, se eu fechar por 10, está quase no ideal. Está muito, muito bom. E no segundo, isso aqui eu não vou nem falar, porque eu mais confundo de qualquer coisa. E no segundo exemplo, é quase, é muito parecido, então, é o mesmo cronograma de duas semanas, só que é um briefing que vai demandar 100% do meu tempo. E ele tem a exigência de eu estar disponível o tempo inteiro. Então, aquele cliente que vai talvez me mandar e-mail sexta-feira, cinco da tarde, que quer que eu esteja disponível no final de semana, que quer que eu esteja plugada o tempo inteiro sem trabalhar com outras coisas, eu não consigo considerar com outros trabalhos, é um cliente de grande porte, não tem outra demanda, outra responsabilidade. Então, assim, o tempo é o mesmo, mas o perfil do cliente e a necessidade de dedicação é muito diferente. Então, com isso, a conta começa igual. Só que depois de passar pelos pontos sensíveis, eu vejo, puta, esse cliente vai me dar trabalho, ele vai me exigir muito, vai ficar o tempo inteiro me cobrando. Então, em vez de ser 12, no outro caso, passou de 12 para 10, nesse vai de 12 para 14. Porque ele vai me demandar muito. E se é um cliente grande, talvez ele tenha esse dinheiro para me pagar. E como que eu cheguei nesses 14? De novo, é no feeling, assim, é parar para pensar e sentir o que faz sentido dentro desse contexto que você está cobrando. E é assim que eu cobro. É assim. É com números e feeling. É com números e um pouco de perspicácia, assim, né? Para para pensar um pouco nessas coisas que são sensíveis e que não dá para calcular numa calculadora. E cada caso é um caso. Não existe uma regra que sirva para todos. Então, um cliente você vai calcular de uma forma, outro cliente você vai calcular de outra. Por isso que não existe uma calculadora de como cobrar. Por isso que é tão difícil de encontrar uma coisa tipo, faça isso desse jeito que vai dar certo. E não existe. Se você achar alguma coisa que fale desse jeito, use desse jeito e vai dar certo, está errado. Que não existe. É impossível encontrar uma fórmula mágica para cobrar. E com o tempo você cria uma metodologia que funcione para você. Quanto mais você cobra, mais você faz trabalhos, mais você consegue entender algo que funcione para o seu contexto e para a sua realidade. E aí, passando brevemente sobre redes sociais, porque, enfim, portfólio é muito importante porque ele passa muito mais profissionalismo, valoriza seu trabalho, sua experiência e é uma forma de mostrar já o seu brand pessoal. Só que ao mesmo tempo ele precisa de um investimento muito maior de tempo e cada atualização é um sofrimento. Mas ele é muito importante porque ele mostra o seu profissionalismo e é mais fácil de encontrar seu trabalho. E para quem está fazendo um recrutamento, ele realmente te coloca em outro patamar. Assim, é muito importante ter um portfólio. Ele não é só um arquivo, tá? Você tem que pensar que o portfólio, ele te ajuda a te projetar para onde você quer chegar. Então, não coloque só as coisas passadas. Pensa que se você colocar um trabalho de estratégia de marca, as pessoas vão te contratar para fazer estratégia de marca. Então, se você não quer fazer estratégia de marca, não coloque trabalhos de estratégia de marca. Coloca coisas que você realmente quer fazer. Behance não é portfólio, sempre fala isso, sempre fala que não é portfólio. Behance é Behance. É uma rede social. É legal porque te traz visibilidade para o mundo inteiro. Tem muita gente de fora do Brasil, então é legal ter. Ele é grátis, então tem esse pró, mas ao mesmo tempo não é tão legal quanto o portfólio. E acho legal ter porque acaba sendo uma forma mais fácil das pessoas te encontrarem. E tem baixo custo de manutenção. Instagram é bom ter. Pode ser uma conta pessoal e profissional junta, pode ser separado, independente, é importante estar ali porque todo mundo está ali. Só que ao mesmo tempo, ele não é indexável, então se eu jogar no Google trabalho de Nike e design gráfico, ele não vai me dar um trabalho que foi postado no Instagram. Ele vai encontrar o nome da pessoa, mas ele não vai encontrar nesse nível de pesquisa. E por que tem um? Porque quem não tem Instagram não existe, porque é uma forma legal das pessoas te encontrarem de acordo com os mecanismos de busca que tem ali dentro, mas não são os melhores mecanismos de busca se a gente for pensar de uma forma mais abrangente. E aqui só uns três exemplos de formas de você unir o seu trabalho com o seu pessoal, que eu acho que é a melhor solução, só que é a que mais dá trabalho. Eu nunca consegui fazer isso, admiro muito quem consegue, mas eu acho que você tem que pensar de uma forma muito mais crítica sobre o ciência estética, sobre como você vai apresentar seu trabalho, como aquilo vai ficar legal. Então, eu acho que é a melhor forma de resolver, mas não acho que é a mais simples. Então, aqui três exemplos de como vocês podem fazer isso. E o mais importante, não faça algo só porque todo mundo está fazendo, entenda o motivo por trás da sua decisão. Se você quer ter alguma coisa, um portfólio, um LinkedIn, um Instagram profissional, entenda o motivo por trás daquela decisão e não faça só porque todo mundo está fazendo. Entenda o papel por trás de cada plataforma e a partir disso, tome a decisão de se você vai ter ou não a partir disso. E para finalizar, que a gente falou um pouco ali que era importante ter organização financeira e autoconfiança, é muito importante acreditar no seu trabalho e ter orgulho dele porque você é a sua maior propaganda. Não adianta nada você ter um trabalho ótimo se você não acredita nele, se você não vende ele, se você não fala com orgulho dele, se você não mostra para as pessoas. Você tem que ter autoconfiança e essa convicção você desenvolve com o tempo, claro. Mas você precisa acreditar no seu trabalho porque se você não acreditar nele, ninguém vai acreditar. E tenha consciência de que a caminhada é sempre dura quando o destino é para cima. Porque se você está crescendo, se você está evoluindo, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai doer, vai ser cansativo, vai ter momentos que você vai querer parar, desistir, voltar atrás. mas não desiste porque sempre que a caminhada para cima vale a pena. Claro que vai ser difícil, o caminho vai ser árduo, mas você consegue e claro que a autoconfiança vai te ajudar a chegar lá. E eu tenho certeza que você consegue chegar. É isso, muito obrigada e eu fico por aqui.